Oi meninas, voltei pra acabar de mostrar pra vocês a minha coleção de melissas Já tem vídeo no canal com as sapatilhas e com os saltos E eu ia fazer um junto dos chinelos e das botas e tênis Só que quando eu fui ver eu tinha até que bastante chinelinhos Então eu vou fazer um só dos chinelos e aí depois eu faço um outro com as botas e os tênis, tá? Que daí desses de bota e tênis eu tenho menos E aí eu acho que não fica tão cansativo Então se vocês quiserem conferir os outros vídeos eu vou deixar o link pra vocês E também o link dos posts no blog Porque lá no blog o que eu fiz? Eu deixei linkado quais que já tinham vídeo aqui no canal dos modelos separadamente Se vocês quiserem saber mais informações, informações detalhadas de alguma Aí vocês olham lá no blog Se tiver dando pra clicar no nome delas é porque tem um vídeo E aí vocês podem assistir Se não aí vocês podem olhar por esse vídeo mesmo Ou se tiverem alguma pergunta específica Eu respondo pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro chinelinho Esse é o modelo QT Ele é bem antiguinho E já teve muitas falsificações dele Mas eu gosto bastante Ele tem esse lacinho na tirinha que fica bem delicado Então eu gosto bastante desse chinelinho Essa é a Melissa Constellation Tem vídeo bem recente no canal sobre ela É muito delicadinha com esse lacinho no dedão E só tem essa faixinha preta Mas ela tem disponível em várias cores Fica bem bonitinha no pé Esse é o chinelinho mais confortável que eu tenho É a Melissa Flowers Tem esse aplique bem bonito de flor Como se fosse uma renda E eu gostei dessa cor Porque ela tem essas duas partes Uma beijinha e uma laranja no seu lado Que fica bem bonitinho Essa é a Melissa Erlon Flip Ela tem essa parte de cima fechada Fica bem bonito Ela é meio metalizada É uma Melissa bem diferente Esse é um chinelinho que muitas meninas gostam Que é a Harmonic com o aplique de diamante Ele tem o glitter injetado Que fica bem bonito Eu adoro esse chinelinho Uso bastante Se eu não me engano Esse foi meu primeiro chinelinho É o Love Food da Hello Kitty Tem esse lacinho muito fofo na tirinha E a palmilha dele é toda estampada Com os desenhos da Hello Kitty É muito fofo Mas faz muito barulho na hora de andar Fica batendo atrás no pé Mas ele é muito bonitinho Faz tempo que eu não uso Essa é a Harmonic também Com um passarinho Bem fofa Eu uso bastante porque é neutra E também a palmilha dela É toda estampadinha Com passarinhos Essa é a Melissa Love Flop Da Barbie Tem esses corações na tirinha A palmilha também é cheia Daquele perfilzinho da Barbie Ela é muito bonitinha E a palmilha dela é um pouco diferente É tipo um tecidinho Então eu acho bem confortável Ela é bem antiga Essa é a T-Buy Make-A-Wish Que tem as medalhinhas Que eu já mostrei pra vocês também Em vídeo Gosto bastante dela É bem confortável Só me incomoda um pouco agora O fato de fazer muito barulho Nessas moedinhas Então é meio ruim assim Quando a gente anda Mas ela é linda Essa é a Seduce Eu coloquei nos chinelinhos Por ela não ser muito fechada Eu acho que é uma das primeiras Seduce Que ela tem o lacinho flocado E eu gosto muito Ela é muito confortável E apesar de ser rosa Não ser uma cor tão neutra Eu uso muito Porque fica bom com várias roupas Essa é a Harmonic Garden Que tem essas três flores bem grandes Como eu gostaria de me casar Com a Essence Garden Eu pensei em usar essa durante a festa Pra não ter que ficar o tempo inteiro de salto Mas eu ainda não tenho certeza Porque eu não sei se ela é tão bonita Pra ser usada no casamento Mas eu acho linda essas flores E essa é a Melissa Lua Eu não sei porque ela chama assim Porque na verdade o aplique dela É uma borboleta Mas ela é bem bonitinha É que meu pé é largo Então eu não gosto muito desses modelos Que são muito abertos dos lados Mas ela é muito confortável E eu gosto bastante dela Então é isso meninas Eu achei que eu tinha bem menos chinelos Porque eu não uso muito mesmo Mas eu adoro Eu acho que a gente tem que ter Pelo menos alguns chinelinhos Porque se a gente vai pra praia Ou sair Que é alguma coisa mais despojada Os chinelinhos são uma boa opção Eu espero que vocês tenham gostado E até mais Eu acho que vocês tenham gostado